Ventania é um cavalo forte e bonito, mas que foi abandonado pelo dono e passou a vagar pelas ruas da cidade. O nome foi a população quem deu depois de se unir para ajudar a curar o animal de um grave ferimento. O Ventania estava aqui nesse terreno baldio, que fica na região sul da cidade de Anápolis. As pessoas começaram a reparar que ele quase não se movia. Foi então que alguém se aproximou e percebeu. Ele estava com uma das patas quebrada. A fratura era exposta e já estava bastante infeccionada. Ninguém sabe dizer se ele tropeçou em alguma coisa ou se ele foi atropelado. Isso comoveu as pessoas que foram até as redes sociais para buscar ajuda. Aí entra o papel de uma ONG, que foi até o local e conseguiu que ele fosse recebido numa clínica veterinária para tratamento. Na clínica, o cavalo passou por uma série de exames. Os veterinários querem saber o que vão precisar fazer para devolver os movimentos à pata machucada. Mas de uma coisa eles têm certeza. O caso é grave e precisa de cirurgia. Fraturou o metatarso do lado direito, que seria a canela do lado direito. Então, assim, ele está sob três membros. Visualmente, assim, ele está bem. Ele não está pisando no chão, né? Está em três membros, mas aí a gente vai ver qual vai ser o maior procedimento para ser realizado nele. Esta outra veterinária explica que o animal pode acabar perdendo a pata. Isso porque a infecção no local é muito forte. Mesmo assim, vai continuar fazendo o que for preciso para evitar que isso ocorra. Pode ter esperança, sim. E a gente está realmente no local onde a gente tem o recurso para dar o que há de melhor na medicina veterinária para ele. Essa questão da amputação é um verdadeiro desafio na medicina veterinária. Nós estamos lidando com pacientes de mais de 250 quilos. Todo atendimento médico, inclusive alimentação, anestesia, medicamentos e exames, foram doados pelo hospital veterinário. Mas o material da cirurgia precisa ser comprado. E para arrecadar o dinheiro necessário, a ONG SOS Animais pede ajuda. Quem quiser ajudar pode estar entrando em contato comigo pelo telefone 994916284. Nos ajudar a empenhar a salvar a ventania, né?